Oi, seu nome é STF? Porque essa semana foi um processo atrás do outro, minha filha. Piada um pouco ruim, talvez, né? No Tretas da Semana de hoje, temos quatro polêmicas envolvendo processos milionários e até flagras também de jogador em aglomeração. Porém, no meio disso tudo, temos também a maior treta da semana e uma das maiores desse mês, quiçá, né? A Anitta rasgando o verbo aí contra o produtor Rick Bonadio depois dele fazer algumas duras críticas ao funk, né? Lá na apresentação da Cardi B, no Grammy. Vocês viram, né? Fica de quatro. Pois é, ele não gostou, não. Teremos também uma treta surpresa, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram. Custa nada e é de graça. No meio de tudo que a gente está vivendo no país e batendo todos os dias um novo recorde diário de vidas perdidas, a polícia civil foi lá e fechou no meio da madrugada um cassino de luxo em São Paulo. Muito bem feito, por sinal. No local havia pouco mais de 200 pessoas, mas o que o povo e nem a polícia esperava era dar de cara com o famoso jogador do Flamengo, o Gabigol, e com o funkeiro canceladíssimo, o MC Gui. Isso aí não era surpresa pra ninguém, né? Só a polícia mesmo ficou surpresa. Segundo o UOL, ambos foram detidos e Gabigol foi encontrado debaixo de uma mesa, escondido. Ninguém ia te achar, né? Bem pequenininho você. É chocado. E um vídeo divulgado no perfil oficial do Twitter do deputado federal, Alexandre Frota, olha que aleatório, que registrou toda a operação. Dá pra ver o Gabigol e o MC Gui no meio de diversas pessoas, né? Que tentavam se esconder das câmeras, todos sem máscaras e aglomerando mesmo ali como se nada tivesse acontecido. Como se estivéssemos todos em 2018. Quer dizer, tudo isso antes da polícia entrar, né? Porque foi só ver a cara da polícia que pronto. Geral começou a se fazer desentendido e disse, gente, como é que eu vim parar aqui? Que lugar é esse? Tô vendo pela primeira vez. Pois é. O Gabigol disse ao G1 que tava em um jantar entre amigos, mas não tinha noção. Imagina, né? Ai, coitado. Ele não sabia da real dimensão daquele evento. Pra não dizer cassino, né? Imaginou que teria só umas 10 pessoas ali e de repente cassino. Ele disse ainda que não tinha costume também de ir a lugares como esse e só jogava no videogame, né? Um negócio de aposta lá. O Gabigol, ele contou que só foi pra poder comer. E quando ele tava indo embora, bem na hora, a polícia chegou. Que chato, hein? Bem na hora. Que timing, né? Na entrevista pro G1, mesmo tentando dar aquela voltinha ali na culpa, ele assumiu o erro dele e disse que faltou um pouco de sensibilidade. Já o MC Gui, que ainda tá lá no Vale do Cancelamento, pela história lá da menina da Disney, né? Vocês lembram? Pois é. Já esperávamos. Tem uma pessoa tão incrível dessa. Como que não ia fazer uma coisa dessa? Torei. Brasil deve tá louco por mim lá fora. E chegou a vez dele, que tanto debochou e agora é oficial. O ex-BBB, 21, o Nego Di, foi finalmente notificado sobre o processo lá da Globo. Ele não parou por aí não, viu? Porque ele chutou o balde de vez e trouxe algumas revelações, né? Bem polêmicas. Lembra que a gente falou aqui que o Nego Di, ele quebrou o contrato com a Globo, né? E por isso ele seria multado, é óbvio, né? Pois é. A hora chegou. Em entrevista para o Metrópolis, ele contou alguns detalhes, abre aspas. Chegou uma notificação esta semana. Eu já esperava e não tenho problema com isso. Não tem cláusula que permita que os caras façam uma novela na nossa vida e nos deixem desamparados, fecha aspas, o que eu bem duvido que não exista, tá? Sei que não leu. Na sequência, ele fez uma enorme revelação que deixou o povo boquiaberto, né? Chutando o balde ali de vez, né? Contra a produção do BBB, ele revelou que não existe psicóloga nenhuma, abre aspas. A psicóloga do confessionário não existe, é uma pessoa da produção, é só uma voz. A gente já sabia, menina, era boninho. É boninho que eu falo com vocês. O Nego Di explicou mais um pouco também do processo, né? De 1,5 milhão, que vale para ambos os lados. Ou seja, se a Globo for acusada de quebrar o contrato com o Nego Di ou qualquer outro, então eles têm que pagar o valor do prêmio, né? Para a pessoa em questão. Mas como a história toda foi o contrário, cabe ao Nego Di acertar esse valor aí que ele afirma não ter, abre aspas. A minha diferença para a Globo é que eu não tenho 1,5 milhão. Vou contra-atacar, tenho argumentos e tenho como me defender. Estou muito afim desse processo. Eita, coragem. Porque eu não tenho muito que me tirarem. Mas se eu ganhar, vai ser estouro. Os caras poderiam ter sido humanos comigo. Acharam que eu não fosse falar. Fecha aspas. Segundo o Nego Di, o que ele queria era um espaço para poder mostrar a sua versão, né? Visto o tratamento que a Karol Conká acabou recebendo, ali na emissora, colocando a bulé lá, né? Em vários programas de família, né? Tipo Fantástico. Outros programas também em horários nobres, né? Estratégicos também para poder se redimir com o público. Se funcionou, não sabemos. E vai ter muito mais a fuzuê ainda com essa história. Pode esperar sentado com a pipoca no colo, porque isso, menino aí. Agora, finalmente, chegamos a uma treta meio que do bem, né? Talvez, será? Lembram que o Felipe Neto foi acusado por Carlos Bolsonaro, né? De crime contra a segurança nacional? E deu aquele barraco todo lá no Twitter? Pois então, na última quinta-feira, essa investigação aí, feita a pedido do Carlos Bolsonaro, foi suspensa. O UOL revelou alguns detalhes da decisão da juíza Gisele Guida, onde ela afirma que a juíza viu flagrante de ilegalidade, praticada por Carlos, porque o Bonito não integra o Ministério Público, né? Ele não é militar responsável pela segurança interna. Nem é ministro da Justiça também. E aí, o Felipe Neto não deixou de comemorar lá no Twitter dele, abre aspas, Vitória, Justiça suspende investigação feita a pedido de Carlos Bolsonaro contra mim, fecha aspas. Ainda postou um gif bem debochado, mesmo escreveu, abre aspas, Oi, Carlos Bolsonaro, beijos. O rapaz deve ter amado essa piadinha aí, né? O Carlos, pois é. Felipe Neto ainda anunciou a criação também do projeto Cala Boca, Já Morreu, que tem o objetivo de defender processados pelo governo Bolsonaro, que vem sofrendo, né? de abuso de autoridade contra a liberdade de expressão. Afinal de contas, Cala Boca, Já Morreu? Quem manda na minha boca, eu sorrio. São tempos perigosos. Tempos em que a sociedade não pode simplesmente olhar pra tudo isso e aceitar a calada. Procure a gente. E o que foi essa treta aí da Anitta com o Rick Bonadinho, hein? Bonadinho é ótimo, né? Bonadinho. Foi Vish atrás de Eita e Eita atrás de Vish, né? Mas calma que eu vou te explicar tudo, porque o negócio foi grande. Tudo começou durante o Grammy lá nos Estados Unidos, né? Pois é, inusitado e aleatório também. Mas vai ficar ainda mais aleatório. Durante a performance extremamente aguardada, né? Do Hit Whap da Cardi B no fim da apresentação, ela surpreendeu todo mundo com um remix de funk, né? De ninguém mais, ninguém menos que o DJ brasileiro Pedro Sampaio. Aliás, a Cardi B já concretizou o amor pelo Brasil também, né? Praticamente brasileiro. E aí, segundo ela, no dia que ela vier fazer o show aqui no Brasil, ela vai fazer o melhor show da vida dela. Inclusive, aguardando ansiosíssimo, já separei o dinheiro pra isso. Porque não vou perder esse momento, vai ser um momento histórico. Mas então, foi aí que a treta toda começou. Porque Henrique Bonadio, produtor brasileiro, premiado, né? Com o Grammy Latino e tudo mais, ele não ficou muito satisfeito com essa comemoração dos brasileiros, né? Pela homenagem de Cardi B. E aí ele escreveu o seguinte, abre aspas. Ontem, no Grammy, a Cardi B mostrou o pior tipo de música produzida no país. E a galera tá comemorando. Vamos valorizar o que deve ser valorizado. O Brasil tem muita música boa de verdade, fecha aspas. E não parou por aí, não, abre aspas. Já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Benjó, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse Fica de Quatro, fecha aspas. No remix do Pedro Sampaio tem mesmo esse trechinho aí, né? Do Fica de Quatro. Pois é, mas se a gente pegar a música da Cardi B, o app, esse trechinho aí, minha irmã, é o mais leve de todos. Porque essa música aí, olha! Que que é funk perto de o app? Vale lembrar também que o Rick, ele já produziu artistas como NG Zero, Rouge, Vitor Klee, só música incrível, genial, né? O Rouge também era bom, mas não era Tom Jobim, né? Vamos ser sinceros. Um monte de música traduzida. Melhorem. E aí é claro, né, que a rainha das tretas não poderia deixar passar em branco. Né, Anitta? Falou do funk, falou de Anitta. Ela foi lá no Twitter do Rick Bonadio e soltou-lhe uma mensagem. Abre aspas. Eu tenho uma sugestão top pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É facinho, rápido. De uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos do Grammy. Quando você chegar lá, a gente comemora com você. Ah, e sozinho também. Não vale chamar um amiguinho pra unir forças e nem comemorar quando tem vitória de outro amiguinho, não. Aí, você conseguindo, eu vou fazer uma campanha pra deixarem meus fãs serem seus. Fecha aspas. Queema, cabaré. Tá com pau, noz. O Rick Bonadio, ele contratou com a resposta da Anitta logo em seguida. Abre aspas. Não dá pra aceitar que sempre a mesma batida com letras de quem garal seja algo necessário. A cultura do país. De qualquer forma, eu respeito todos do funk por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi. Nunca foi minha intenção. Imagina, né? Nossa. Nossa, e a intenção foi o que então, se não for ofender? Fiquei perdido. Aliás, vocês querem poesia maior do que Vem Mariana? Juliana, Marieta, Julieta, Vem Aline, Yasmin, Jaqueline, Vem Stephanie, Francine, Vem a Carla, Vem a Maura, Vem a Ana, a Fernanda, a Adriana, a Vanessa, a Andressa, a Michele, a Marielle, a Gacinda. Poxa! Vem, vem pra cá! Vem, vem! Essa é a parte family friend, né? Porque não dá pra gente cantar essa música inteira. Inclusive, saudades, Mr. Catra, que Deus o tenha de bom lugar. Saudoso, Mr. Catra. E foi aí que a Anitta soltou a resposta no bate-boca, dizendo que ele deve ter parado de pesquisar desde o seu último álbum de sucesso, que já faz um tempo, né? Abre aspas. Mela batida, você deve ter parado de pesquisar desde o seu último álbum de sucesso. Mesmas letras, aceito. Infelizmente, cada um canta uma letra compatível com o nível educacional. Isso aí eu realmente concordei com ela, viu? E cultural, que lhe é oferecido. Nesse caso, pelo governo brasileiro, para com suas comunidades, fecha aspas. E daí pra frente, foi uma troca de resposta com o Rick Bonadinho, dando o close errado e a Anitta sustentando ali cada palavra dela, né? O Rick, inclusive, postou uma resposta pra Anitta. Foi bem assim, abre aspas. Eu sinto a necessidade de criticar algumas situações porque vejo uma alienação generalizada. O funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar evoluir musicalmente pra crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre. Porque isso dá certo. Meu post anterior não teve a intenção destrutiva, fecha aspas. A gente mudou muito dos anos 90 pra cá. Só falta outra coisa já. De onde que essa pessoa tá assistindo essas informações? Daí a Anitta veio com uma outra cartada, né? Abre aspas. Essa é a merda que o Brasil nos manda. 2021. Não. Apenas um dos milhares de comentários pre-pejorativos dos entendedores de cultura na época em que a Grande Bossa Nova foi lançada. Será que já vi esse filme? E estudei. Então já, fecha aspas. Depois dos comentários da Anitta, alguns artistas também, né? Do movimento do funk, se pronunciaram aí como a Luísa Sonza e Grande Bousa, né? Do funk, Valesca Popozuda, ícone. Grande ícone, gaiola dos popozos maravilhoso. Luísa deu aquela afrontada também no Rick Bonadio, né? Tocando na ferida do produtor, né? Chamando ele de produtor do passado. Abre aspas. Ai, não, gente. Ninguém merece em 2021 ver produtor ultrapassado falando mal de funk no Grammy. Fecha aspas. Quem fala o que quer, tem que estar pronto pra ver o que não quer, né? Eu amo totalmente a favor também. E agora pra encerrar, não é bem uma treta, né? Na verdade não é uma treta, né? Mas é um momento bem legal de se mostrar e registrar aqui também no nosso vídeo, né? Que marcou muito a semana. Em uma das categorias do Grammy, a Beyoncé venceu ao lado da sua filha. A Blue Ivy, que também recebeu a honraria e ganhou lá o grobofone, né? É grobofone? Acho que é, né? Grobofone de ouro. Pois é, lembrando que Blue Ivy tem 9 anos de idade, viu, fia? E já possui oficialmente um Grammy, pra poder chamar de seu, né? Mas de quem vai fazer? Vai brincar com as bonecas com os Grammy lá no meio, né? Olha, vou te falar. Ela se tornou a segunda pessoa mais jovem da história a receber o prêmio. O prêmio. A receber o prêmio. A Beyoncé, toda orgulhosa, foi, por sua vez, divulgar uma foto da Blue Ivy com o Grêmio. O Grammy, de uma forma bem ilusitada, né? Usando o prêmio, olha aí, pra você ver, né? Pra poder tomar um suquinho, com um canudinho e tudo mais ali, né? Que família, né, menina? Pois é, será que os irmãozinhos de Blue Ivy, os mais novinhos lá, também vão ser premiados? Um dia, quem sabe, né? Vai saber. Vamos ficar de olho nessa família aí, né? Podia mandar um dinheirinho pra nós também. Faz um depósito, faz um pix pra gente. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um queijo e até a próxima.